Olá gente, eu vim mostrar para vocês essas duas forminhas que eu comprei. Eu acho que é dessa marca que em casa tem. Eu acho que é essa a marca da forma, tá? Essa aqui é aquelas de fundo removível, ó. Ela é bem pequenininha assim, ó, e baixinha. Ela não é tão pequena, né? E aqui tem as instruções de uso e a limpeza e a conservação dela, tá? E essa outra aqui também que eu comprei, essa aqui eu comprei para fazer tortinhas, né? Ou coisa parecida. E essa outra, olha só que bonitinha também. Comprei para fazer uns pãozinhos nela. Essa aqui também tem instruções de uso, limpeza, né? Como limpar. Ó, acho que é dessa mesa marca. E daí cada uma eu paguei 12 reais. Então, vamos lá.